As 11 horas e 24 minutos do dia 2 de dezembro de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do estado do Rio de Janeiro, contando com a presença do senhor deputado, relator desta comissão, Dionísio Lins, muito prazer em estar aqui hoje pessoalmente, porque ele sempre está virtual, e pela assessoria do deputado Wellington José e das outras assessorias, dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária, que tem como objetivo a seguinte pauta. Oitiva do senhor Marcelo de Queiroz Pimentel, liquidante das centrais elétricas fluminenses e da distribuidora de títulos e valores imobiliários do estado do Rio de Janeiro. Fazendo um breve resumo aqui, nas sessões anteriores, como os senhores sabem, iniciamos a averiguação desta comissão, a partir da presença e apresentação em relatórios do senhor secretário de Estado, Planejamento e Gestão, José Luiz Amit. O levantamento apresentado por ele trouxe um mapeamento das atuais fases de liquidação das empresas e, a partir dele, começamos, então, a ouvir os liquidantes dessas empresas, bem como os representantes para aprofundar o entendimento acerca dos processos de liquidação. Ouvimos até agora representantes da Flumitrens, do metrô, da CTC, da CFSEC, além da central sucessora da Flumitrens. Então, eu vou deixar o nosso convidado de hoje, Marcelo Pimentel, fazer uma explanação geral a respeito dessas duas empresas. Não sei se o senhor quer dividir uma de cada vez. Então, eu deixo o seu critério. Inicialmente, bom dia, é um prazer participar aqui da comissão e prestar uns esclarecimentos que eu reputo úteis, porque muitas vezes as pessoas desconhecem a real situação dessas empresas e liquidação. Bom, eu vou começar pela selfie. Eu vou começar pela selfie, que está em um estágio bem avançado para finalizar o processo de liquidação e extinguir a empresa, que acredito seja possível no ano que vem, certo? Já tem um processo bem instruído. Existem algumas etapas ainda a serem cumpridas e que serve como... E como roteiro, nós temos um precedente, que é o caso da Servi, que foi a primeira dessas empresas em liquidação extintas. E, em segundo lugar, nós temos a Diverge, uma situação um pouco mais complicada, porque ela é ré em alguns processos vultosos, bilionários, e, por conta disso, a gente não pode dar prosseguimento. Ela tem três salas na Praça Pio X, na Candelária, é um único patrimônio, e esse patrimônio está comprometido com essas execuções. E, na verdade, esse patrimônio não dá, não é suficiente para arcar. Então, a gente tem que... Na verdade, a gente está acompanhando o desenrolado desse processo. A Diverge é assistida pela Procuradoria-Geral do Estado. E, bom, nesse caso, somos cavalheiros nos processos. A gente não tem como avançar o processo de liquidação da Diverge enquanto esses processos não foram resolvidos. A situação, vou voltar um pouco aqui para a CELF. Ela também tem alguns processos de vulto, mas não na extensão da Diverge. Mas tem uma particularidade. Nos processos da CELF, o Estado já é parte. Outra particularidade é o fato que as sentenças, as decisões, nos processos da CELF até aqui foram favoráveis. Portanto, não há trânsito em julgado. Não havendo trânsito em julgado, não tem impacto na dívida do Estado. Certo? Então, isso é um ponto favorável. E daí, nós estarmos avançados no processo de liquidação. Eu não sei, bom, não sei, fico à disposição aqui para perguntas, para esclarecimentos adicionais. Eu vou fazer um resumo aqui do que a CEPLAG passou para a gente, para a gente poder falar agora de números mesmo. Bom, quanto à Diverge, o relatório da CEPLAG nos informou o seguinte, a liquidação da Diverge iniciou-se em 1995, há mais de 26 anos. Ela tem uma... essa dívida, que o senhor bem falou, é vultuosa, é mais ou menos de 6 bilhões de reais em ações judiciais. E a CELF iniciou o seu processo em 79, 42 anos, e tem um milhão, mais ou menos, em ações judiciais e um acervo de mais de 2 milhões de reais... não, desculpa, um acervo de 200 milhões de reais de ações judiciais não contabilizadas. Sim. Procede? Na verdade, um milhão é... Provisionado. Na verdade, é um depósito judicial, que serve de garantia em um desses processos. Mas, como eu disse, nos processos da CELF, até aqui ela foi vencedora, em primeiro e em segunda instância, os processos estão no STJ. Então, a possibilidade de êxito é favorável. E, como eu disse também, como o Estado é parte, de certa forma, ainda que se revirta essa situação, o Estado já é parte. Acho que, naturalmente, um credor vai preferir executar o Estado do que o A CELF, que não tem patrimônio algum, não tem nada que garanta essa eventual dívida. Diferente da de Verde, que a dívida já foi reconhecida e já está em fase de execução. Há 42 anos. 42 anos. Deixa eu ver mais informações aqui, para a gente... Esse valor de 6 bilhões, ele está congelado? Está inserindo juros, multa? Sim, corre juros e multa, porque a Diver já foi intimada para pagar, obviamente, não tem recurso. E, por conta disso, já se requereu a penhora das salas, são quatro salas, como eu disse, e em conta corrente também, penhora online. O valor dessas salas comerciais é 4 milhões, mais ou menos. É, 5 milhões. É, nem faz uma coceira na dívida, mas... É, mas me permita, porque a estratégia, é bom esclarecer, tanto é um liquidante só, para as duas empresas, certo? A Selfie, a Diverge, não tem quadro funcional, ela se vale de outras liquidandas que têm uma estrutura, têm advogado próprio, e têm uma estrutura administrativa, coisa que a Selfie, a Diverge, não tem. Não existe um convênio entre as empresas em liquidação, e isso, de certa forma, dá um conforto para se trabalhar, certo? Então, como eu disse, a Selfie, ela é representada nesses processos pela PGE. E, como eu disse, vou insistir, não há, acho que não há impedimento para que se prossiga no processo de liquidação, extinção, como eu disse, a intenção é que se faça isso no ano que vem, que sai já, por ocasião, em abril, que normalmente ocorrem as assembleias ordinárias, é fazer uma AGO ordinária e extraordinária, uma assembleia ordinária e extraordinária. Certo? Tem um roteiro a ser seguido, nós já estamos caminhando nesse roteiro, e estou esperançoso. Porque uma coisa que a gente vem vendo muito acontecer aqui nessa comissão, tudo bem que, nesse caso, esse montante relativo aos imóveis não é expressivo, mas, assim, a dificuldade, em outros casos que a gente viu aqui anteriormente, eles faziam um grande volume de dinheiro capaz de amortizar um pouco a dívida que as empresas fechadas estão gerando, esse não é o caso, mas, assim, a dificuldade que tem de desembaraçar os problemas relativos a esses imóveis. O senhor tem ideia de, no começo desse processo de liquidação, qual era o valor desse montante, que hoje está de 6 bilhões? Não, porque isso foi definido no processo judicial, nos processos judiciais. Foi feita uma perícia, e essa perícia foi reconhecida apenas num julgamento do Tribunal de Justiça, salvo engano, de 2018. Até então não se tinha um número. Inclusive, a diverge, ela se dizia credora. Houve uma reconvenção, certo? A diverge se dizia credora, e a crédimos, que é a parte contrária, também se dizia credora. E houve uma sentença favorável em primeira instância, e em segunda instância se reverteu o resultado. E a desembargadora reconheceu o valor atribuído pelo perito no laudo pericial. Mas o que eu gostaria de enfatizar também, o que eu estava dizendo, e só contamos com o liquidante adversário, só conta com o liquidante com essas salas. O Estado não é parte, certo? Então, sou eu, de certa forma, atuando sozinho para lidar com essa situação, com essa execução. E a minha estratégia é, olha, a diverge só tem essas salas, certo? Circunscrever essa execução, a diverge. Embora o Estado do Rio de Janeiro seja o acionista majoritário com mais de 99% das ações. Certo? Então, vamos circunscrever a diverge. Eu não sei qual é a estratégia dos credores, porque já entraram, já se fez sessões de crédito por conta dessa expectativa. Não sei qual é a estratégia desses execuentes de tentar realizar esse valor. Mas eu estou tentando limitar as salas. Mas, olha, o que nós temos aqui, quando muito, a responsabilidade do acionista vai ser estendida ao valor do capital social. Certo? Mas é minimizar dano. Certo? Mas, enquanto isso, infelizmente, não dá para liquidar empresas. Seria um tiro no pé, inclusive. Porque poderia atrair a responsabilidade do Estado. Ah, sim. Perdão. Ok. Nada, tranquilo. Esse acervo de ações judiciais não contabilizado é referente a quê, senhora? Ah, isso são umas ações... Não são contabilizadas porque não houve trânsito em julgado. A orientação do setor contábil é essa. Só contabiliza depois que há o trânsito em julgado e se torna dívida. Certo? Por enquanto, não há dívida. Certo? E, por enquanto, o acervo está ganhando esses processos. Não, estou anotando aqui as observações. Não houve trânsito em julgado. São uma das ações, é um título de uma empreiteira que fez um rede de desconto no banco, o banco está executando. Outras são dívidas de obras, antigas obras do tempo, anterior a 1979, que foi a liquidação da empresa. Então, são processos antigos. Sobre os imóveis, voltando aqui à questão dos imóveis, ainda que sejam poucos, quem está arcando com as dívidas desses imóveis? IPTU, taxas? Vamos lá. Em tese, os recursos auferidos com a alocação do imóvel seriam exatamente para pagar esses encargos. Esses imóveis, eles ficaram alugados durante um ano para a Secretaria de Estado de Esporte, Lazeira e Juventude. No período foi de 2020 até julho de 2021. Eles saíram porque o espaço, acho que não comportava a equipe toda. E me parece que encontraram um lugar mais amplo e por um custo melhor. Porque eu fico adstrito à avaliação que a subsecretaria de patrimônio faz. Eu não tenho margem de negociação. Eu tenho que seguir ali, eu posso reduzir um pouco, mas não posso reduzir tanto por conta disso. Nesse instante, a gente está tratando de uma alocação para um período curto, para a subsecretaria de administração da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão. Porque eles estão fazendo obra aqui no edifício Estácio de Sá, na Erasmo Braga. E precisam de um espaço para acomodar o pessoal. E com esses valores, eu fui, na medida que eu fui recebendo esses valores, eu fui quitando dívidas antigas de condomínio. Eu ainda tenho crédito com a Secretaria de Esporte. Ainda tenho crédito. E que eu preciso, inclusive, seria ótimo se esse crédito fosse realizado ainda esse ano, para não entrar em restos a pagar, para que eu possa quitar. Eu quitei boa parte do IPTU, mas ainda tenho umas duas, três cotas para pagar. Tenho aí uma meia dúzia de cotas de condomínio também, para honrar. E que, se eu receber o que eu entendo que é o crédito da Secretaria de Estado, eu acho que eu posso solucionar essa dívida. E, com o ingresso da Secretaria, da Subsecretaria de Administração, eu ganho um fôlego de pelo menos seis meses, para honrar com esses compromissos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso relator, queridíssimo deputado Dionísio Lins. Nobre e querida deputada, minha elegante professora. Eu ouvi atentamente a sua fala, e a gente verifica que, efetivamente, o senhor, como liquidante, o que está no jogo é o seu CPF. Essa é a grande realidade. Então, eu queria indagar o senhor o seguinte, parte, o senhor já falou, essas execuções, elas são de execuções de serviço, são dívidas trabalhistas, ou tem mais alguma coisa pendente? Não, deputado. A trabalhista não existe. Não existe. Não existe. A trabalhista não existe. São dívidas cíveis. De prestação de serviço. É, porque a diverge, vou tentar traduzir aqui o que é o processo, a diverge era a gestora da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Em 1989, por conta do Plano Verão, houve a necessidade de substituir obrigações do Tesouro, de substituir os títulos, ou RTJs, por letras financeiras do Tesouro Estadual. E eram feitas operações chamadas de overnight, a credimos, ela entregava esses títulos para a diverge, certo? Com compromisso de recompra, certo? Com o advento do Plano Verão, com o advento do Plano Verão, houve necessidade de trocar esses títulos, certo? E essa troca foi feita com... não houve uma paridade nessa troca, certo? Por conta disso, a credimos, ela se recusou a fazer a recompra dos títulos, que ela tinha entregue como garantia para a diverge, certo? E por conta disso, por não ter honrado esse compromisso, ela sofreu uma liquidação por parte do Banco Central. Muito bem. Eu indago o senhor o seguinte, nós acompanhamos efetivamente que todo e qualquer empresário, quando passa por dificuldade, ele efetivamente recorre de todos os meios para tentar um ajuste de conduta e salvar o dinheirinho que ele colocou efetivamente na obra ou no serviço, etc. Eu indago o senhor. O senhor ainda há pouco citou que o patrimônio não é suficiente para a liquidez do débito. O senhor, por acaso, já pediu para refazer a avaliação? Indago o senhor também. O senhor, por acaso, já tentou, nessa execução como liquidante, chamar os trabalhos à ordem e tentar um ajuste de conduta, de modo que esse júri correção de execução seja contemplado no encontro de acordo para que o senhor tenha tamanha condições de poder liquidar o assunto? Deputado, em primeiro lugar, o tráfico, como são processos judiciais já julgados em caráter definitivo, quem conduz o processo é a PGE, certo? Então, qualquer tratativa deverá ou deveria ser feita por... E a PGE tem representante lá com o senhor? Porque em cada segmento a PGE coloca um procurador. Sim, sim, tem, 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 eu tenho a... E aí o senhor ainda não pôde ir por esse caminho para tentar viabilizar, porque, na verdade, o que a gente observa, deputada, é que tudo para o Estado vira uma bola de neve. Daqui a pouco quebrou, tomam tudo e a gente só fica com as mesas. Então, temos que ter uma composição... Isso que quem vem acompanhando sua assessoria, a TV Alérgia, que está aqui sempre, é isso. Parece que não há um comprometimento, uma vontade política, uma responsabilidade. E, lembrando, a gente é um Estado que está em recuperação fiscal. Então, era hora de tudo que está parado, tudo que está sobrando, tudo que for um ativo. E agora é o momento que nós estamos superavitados no Estado. Agora era o momento de zerar a conta. Mas me parece que não há boa vontade em alguns momentos. Eu entendo que o procurador, com o senhor que é liquidante, doutor Marcelo, se chamar os trabalhos à ordem e convocar todo esse pessoal, eu lhe garanto que, no pior das hipóteses, mesmo estando tudo judicializado, o sujeito dá 30%, 40% para pegar o dinheirinho dele logo. E o governo repassa para fazer liquidação, porque o governo quer zerar algumas coisas. E o momento é esse. Eu quero deixar essa sugestão ao senhor, para que a gente tente com o procurador e peça a nobre presidente, a nobre deputada presidente, que proceda depois até o encaminhamento para indagar por que não se sugere uma composição igual em outros setores que estão sendo feitos do Estado. Inclusive, deputado, quando nós formamos essa comissão, o nosso objetivo primordial era esse, ser uma ponte, como se diz assim, uma voz para que essas coisas possam ter uma solução, essas pendências possam ter uma solução o mais rápido possível. Eu vejo a competência do nobre, doutor Marcelo Pimentel, vejo o talento dele em administrar, mas acho e entendo que a composição poderá, sim, em qualquer momento ser chamada os trabalhos à ordem, deveria ver as partes envolvidas e ver se tem luz no fundo de ponto para repassar. O que o senhor me disse é que o patrimônio não é suficiente, mas passa até a ser. Se o sujeito me der 30%, 40% e quer resolver o problema e o Estado realocar para pegar esse patrimônio para outro segmento, eu acho que o senhor pode botar isso na pauta para analisar. O que me permita, em primeiro lugar, o Estado não é parte, e a estratégia até aqui é... O senhor disse que tem 99% do Estado de domínio das ações. Das ações, mas isso não quer dizer... Aí é uma tese jurídica, é uma tese jurídica, talvez o procurador esteja mais habilitado para falar sobre ela do que eu, certo? Mas em termos de negociação, se eu fosse procurar, eu como liquidante, fosse procurar a crédimos e os sessionários de crédito, o que eu tenho a oferecer, deputado, são quatro salas que valem 6 milhões para quitar uma dívida de 6 bilhões, certo? Eu imagino que eu não conseguiria avançar. Eu acho que eu não tenho... Eu posso oferecer as salas e, de certa forma, elas já estão servindo como garantia dessa dívida. É como eu disse de início, a ideia é circunscrever essa dívida ao patrimônio da Diverge e, quando muito, responsabilizar o Estado na medida do capital social desses 99% das ações que pertencem, certo? É muito dinheiro envolvido, certo? O senhor convica esse valor também, é juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, que um milhão vira 10 milhões. Mas é como a justiça funciona. Se eu não tenho como honrar esse compromisso, eu poderia, se eu tivesse, se a Diverge tivesse 6 bilhões, ela iria lá, depositaria 6 bilhões judicialmente, e vamos tratar aqui se essa conta está correta. Primeiro, eu estancaria os juros e a correção, se eu tivesse esse valor, para garantir a execução, certo? E depois eu teria margem para discutir o valor, certo? Olha, se esse valor está superdimensionado. Que, no caso, particularmente, eu acho que é muito difícil, porque esse valor foi estabelecido por uma decisão judicial, um acordo que fixou lá, olha, são tantos milhões corrigidos por, desde tanto, há juros de tanto, a partir de tanto, certo? Então, é realmente difícil, e a PGE tem trabalhado nisso. Ela já, já nessa fase de execução, ela apresentou a exceção de pré-executividade, que é exatamente quando você tem alguma matéria que você pode, digamos, derrubar essa execução sem precisar de maiores questionamentos, seria uma, digamos, uma irregularidade evidente, mas que, no caso, eu não vejo e o juiz também não viu. Você tem questionado valores, a PGE está atuando, agora, numa situação delicadíssima. É, abrindo uma observação assim, que está atuando, mas a história já tem 26 anos, uma tem 26 anos, outra tem 42 anos. Então, eu acho que é o caso, deputado, da gente oficiar a PGE também, que também é uma parte importante, parte que eu digo no sentido de a gente tentar solucionar, e nas outras liquidações também. que vem sempre também com esse papel, digamos, protagonista nessas outras liquidações. Mais alguma coisa, deputado? Tinha aqui uma pergunta, uma assessoria. Qual o valor do crédito a receber pela Diverge? Quem é o responsável por honrar esse compromisso? É a Secretaria de Estado de... Eu posso... Eu tenho aqui o valor. Vamos lá. Eu tenho... Bom, nas minhas contas, eu tenho um crédito de 79 mil, cerca de 79 mil com a Secretaria de Esporte, Sendo que desses 79 mil... Secretaria de Esporte do Estado ou do Município? Do Esporte do Estado. Do Estado. Foi locatária no período de... No ano de 2020 até julho de 2021. Agora, desses 79, eu reconheço que 11 são duvidosos, porque foi um período pré-contratual, que eles estavam ocupando as salas, para fazer a obra, para fazer as adequações, e eu cobrei por conta disso, porque eles já estavam na posse do imóvel, eu cobrei condomínio, IPTU, LUIS, e eles losaram essa cobrança. Então, assim que eu reputo o líquido e certo, 67 mil 135,70 centavos de crédito. E eu tenho dívidas, então, de condomínio, de 58 mil e 700, e de IPTU, de 13 mil e 700, aproximadamente. Mas que eu consigo resolver com a alocação que será feita com a subsecretaria de administração. Eu estou querendo muito bater nessa tecla, Sr. Marcelo, de quem vai arcar com esse passivo, não é? É o Estado que vai arcar com esse passivo? Bom, insisto, no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, a ideia é limitar ao patrimônio da divergem. Uma segunda hipótese seria estender essa responsabilidade ao Estado até o capital social, o capital social integralizado pelo Estado. Agora, eu não sei, eu não sei, desconheço, qual a estratégia dessas empresas credoras para essa execução. Elas provavelmente estão mirando o Estado. Agora, qual o fundamento jurídico para ir além dessas duas hipóteses que eu citei aqui? Eu não posso imaginar. E o senhor tem ideia desse montante, desse capital social? Não, não, teria que fazer o cálculo, até porque isso foi feito em moedas passadas, então teria que fazer a conversão, certo? Talvez um contador possa fazer. Inclusive, pelo patrimônio líquido, pelo patrimônio líquido, acho que também não é saída para os credores. E seria suficiente, na sua visão, senhor? Não, não, definitivamente não. Bom, deputado, eu acho que... O que a nobre presidente, deputada Adriana Baltazar, falou efetivamente, vamos ter que convocar a PGE para que esclareça alguns detalhes no sentido de verificar aonde essa bomba vai estourar. porque a finalidade, dentro do que eu ouvi, e que não tema, a gente não conseguiu, e o que o Dante falou, que as empresas não se sabe se está focando deixar virar a bola de neve para depois pegar o Estado. E a limitação que ele muito bem disse, se for a legislação cumprida, é limite do contrato social, do valor que se tenha lá. Mas eu voto favorável, a V. Exª convidar a Procuradoria para vir na próxima audiência, ou na outra. A V. Exª me permita, só um... Por favor. Eu já provoquei a PGE, exatamente, para ter uma orientação, que, como eu disse, aqui é o meu ponto de vista, a PGE pode ter outro, até porque são mais capacitados até, para dar um parecer, e traçar uma estratégia de como lidar e as possíveis repercussões desse processo. Eu estou aguardando uma resposta do Procurador, eu já abri um processo, mas que... Um processo, sei, mas o... Foi endereçado para a assessoria da CEPLAG, entenderam que não era o caso, que teria que ser direto para a PGE, e eu estou tentando, estou aguardando uma resposta por parte da PGE para encaminhar o assunto. Então, realmente, se faz necessário. Eu acho que, por hoje, está suficiente aqui, essa oitiva. As nossas assessorias estão anotando aqui os órgãos, as instituições que a gente tem que oficiar. E, lembrando que o nosso objetivo, relator, é ser uma ponte para que esses embrólhos todos sejam solucionados. novamente, repetindo, o nosso Estado é um Estado em recuperação fiscal, em regime de recuperação fiscal. Então, tentar mostrar um pouco mais de respeito, um pouco mais de... com o nosso patrimônio, com o nosso dinheiro, não é, deputado? Naturalmente. Bom, nada mais havendo a tratar na reunião de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos e dar por encerrada a nossa sexta reunião ordinária. Muito obrigada, senhor. Obrigado pela oportunidade também, mais uma vez. Foi um prazer. As assessorias, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri